Imagina se eu vou pra essa festa maluca Onde nem é permitido uso de celular Ia ser maneiro, todo mundo louca Um monte de gente doida, bebinha, eu tomar Se eu tivesse no cruzeiro do Neymar Mas imagina se eu vou pra essa festa maluca Onde nem é permitido uso de celular Ia ser maneiro, todo mundo louca Um monte de gente doida, bebinha, eu tomar Ah, se eu tivesse no cruzeiro do Neymar Balança pra lá? Pra do Neymar Balança pra cá? Pra do Neymar No balanço das ondas? Pra do Neymar No balanço do mar? Pra do Neymar Ah, se eu tivesse no cruzeiro do Neymar Pra do Neymar Pra do Neymar Pra do Neymar Pra do Neymar Imagina se eu vou pra essa festa maluca Onde nem é permitido uso de celular Ia ser maneiro, todo mundo louca Um monte de gente doida, bebinha, eu tomar Se eu tivesse no cruzeiro do Neymar Pra do Neymar Mas imagina se eu vou pra essa festa maluca Onde nem é permitido uso de celular Ia ser maneiro, todo mundo louca Um monte de gente doida, bebinha, eu tomar Mas imagina se eu tivesse no cruzeiro do Neymar Ah, se eu tivesse no cruzeiro do Neymar Balança pra lá? Pra do Neymar Balança pra cá? Pra do Neymar No balanço das ondas? Pra do Neymar No balanço do mar? Pra do Neymar Ah, se eu tivesse no cruzeiro do Neymar Mato Neymar